Valeu O olho tá toda liberada Vou pedir pra você voltar Beleza? Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Solte a franga Beleza? Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sem banho de cheira Sem banho de cheira Pra te vergonha Quando a gente ama Não tem sem dinheiro Mas se queira, mas se queira Mas se queira, mas se queira Me perdi pra tenteira Não quero dinheiro Eu te amo Me torno inteiro Não quero dinheiro Eu só quero agora Beleza? Eu te amo 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 Eu te amo